Olha, a gente abre essa edição com o destaque que a Michelle Bacilar mostrou agora há pouco, né? Da mega apreensão de agrotóxico contrabandeado do Paraguai. Ela tá lá em frente à Polícia Federal de Aracatuba. Coloca a Michelle pra mim aqui. Agora sim, tá acompanhando tudo desde o comecinho da manhã e agora conversa com a gente. Michelle, bom dia pra você. Quantos suspeitos foram presos? Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação. Olha só, Casa Grande, dois homens foram presos. Eles foram levados, agora há pouco, saíram aqui da Polícia Federal e foram levados pra cadeia de Penápolis aqui na região. Fernando Pessoa vai mostrar, olha só. Tudo isso aqui foi apreendido pela Polícia Rodoviária. Aqui tem uma tonelada e meia de agrotóxico que veio lá do Paraguai. Esse produto aqui foi fabricado na China, mas é importado e distribuído pelo Paraguai. E aí, né, ia ser contrabandeado, ia ser levado lá pra Bahia. Eles fizeram esse carregamento lá no Paraná e tudo isso seria levado pra Bahia. Toda essa mercadoria contrabandeada aqui estava naquele caminhão ali com placa do Paraná. Eles traziam aí essa mercadoria durante a madrugada. E a gente conversou com o sargento aí que acompanhou essa ocorrência. Vai explicar pra gente como essa abordagem foi feita. Na abordagem, foi realizada a entrevista com o motorista. E ele se mostrou bastante nervoso, estava bastante tenso. E levantou a suspeita de que ele pudesse estar trazendo algo ilícito no veículo. Porém, no veículo, nada foi encontrado. E aí veio a possibilidade de que ele pudesse estar fazendo a função de batedor de algum outro veículo, transportando algo ilícito também. Na sequência, foi abordado um caminhão e um semi-reboque, placas do Paraná também. O caminhão estava carregado de alpiste e sementes de girassol. Essa era a carga que ele transportava de acordo com a nota fiscal. O motorista também estava bastante tenso. E nós resolvemos olhar a carga do caminhão. E em meio às sacarias da carga lista que era transportada, nós localizamos outros sacos contendo embalagens de inseticida e também várias caixas com essas mesmas embalagens, pesando um quilo de inseticida cada abalagem. É isso aí, esse batedor aí que o sargento falou pra gente, estava naquele carro que está ali ao fundo, um carro vermelho. E durante a abordagem, segundo o sargento, os depoimentos aí estavam muito confusos, muito distorcidos, muito diferentes um do outro. Só que durante a abordagem, a polícia conseguiu descobrir que o batedor também é dono do caminhão. E o motorista do caminhão já tinha passagem aí por contrabando. Um maior problema também, Casa Grande, é que essa mercadoria aqui não pode ser comercializada aqui em Aracatuba. É uma mercadoria perigosa, né? É veneno, né? Que é usado aí na lavoura pra o combate de pragas. Por isso, não pode ser comercializado sem aí a fiscalização feita aqui no Brasil. O motorista também confessou à polícia que receberia 4 mil reais pra fazer esse transporte. Como a gente já falou, esse caminhão aí saiu lá de Cascavel, no Paraná, e iria pra Bahia, onde seria descarregada, então, toda essa mercadoria. Casa Grande, eles devem responder aí pelo crime de contrabando e já estão indo, já estão sendo encaminhados para a cadeia de Penápolis. É uma apreensão um pouco diferente, né, Casa Grande? A gente tá acostumada a falar sobre tráfico de drogas, também apreensão de cigarros aí que vem do Paraguai. E hoje foi uma apreensão pouco inusitada aí pra polícia rodoviária com você. Exatamente. Poderia ter passado despercebido, né? Mas a polícia foi lá e verificou que algo de errado tava acontecendo e descobriu toda essa carga que a Michele trouxe pra gente. Obrigado pela participação, Michele Bacelar. Bom dia pra você.